Podcast com Morangos O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Sucar O antes e o depois dos Morangos Histórias de bastidores Segredos nunca antes revelados Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades Recordando aqui uma das cenas que já falávamos aqui nesta conversa A cena do Outropelamento Que de certa forma marca aqui um ponto viragem na série e sobretudo no teu personagem Como é que fui gravar isso? Foste tu que foste atropelado? Fui um duplo? Falando-lhe um bocadinho sobre o processo de gravação da cena Isso e o hospital Estava todo entubado Toda aquela cama com os tubos todos Olha, é muito chiro Porque essa é das cenas ou do conjunto de cenas que eu mais guardo com carinho Porquê? Primeiro, falando do atropelamento Fui eu, não fui um duplo Foi coreografado com uma pessoa que era especialista em viaturas para a ficção Foi tudo muito bem preparado para fazer tudo com segurança Mas fui eu, não fui um duplo Mas foi tudo muito tranquilo Ou seja, não senti em perigo em momento nenhum Fui sempre muito protegido e defendido Eu sempre tenho muito esse cuidado Depois as cenas no hospital foram peculiares porquê? Mas aquilo não era num hospital Aquilo era num lar Ah, muito bom! Só que ninguém sabe que ele parecia um hospital Mas era num lar Ah, mas parecia mesmo ao hospital Sim, era num lar de idosos Nós fomos lá para uma sala E eu estava em coma Só que aquela cena da Rosa Vila A debruçar sobre mim A chorar E o que é que aconteceu? E eu comecei a chorar Ou seja, não sei se em câmera se nota Mas eu não consegui parar de chorar Ah, que engraçado Estavam sempre aqui lágrimas, lágrimas, lágrimas Porque estava meio emocionada E eu arrepiei o corpo todo Ao ouvi-la ao pé de mim A chorar, a gritar por mim E eu fiquei mesmo Porque eu senti que a partir deste momento Vai tudo mudar para estas personagens E mudou Porque o acidente foi o que deu a volta À nossa família De repente o irmão arrependeu-se do atropelamento Começou a dar valor ao irmão Começou a defender o irmão A mãe começou a dar valor ao filho A mãe passava a vida num hospital E isso é um ponto de viragem E depois A cadeira de rodas Que quando eu recebi os episódios em casa E eu vi cadeira de rodas O meu coração foi ao fundo Foi Meu Deus, a minha personagem vai ficar cadeira de rodas Eu não acredito Meu Deus Será que eu vou conseguir fazer isto? É que tiveste logo uma experiência Como a primeira vez como um ator Foi de atropelamento? Foi ao hospital? Foi cadeira de rodas? E eu lheia-me pensar Será que eu vou ficar sempre? Porque eu só recebi 4 episódios E em toda eu estava a cadeira de rodas Eu não sabia se a seguir E eu ia ficar Porque nós nunca sabemos A história completa da personagem Nós vamos recebendo às tranches Claro, claro Pronto E eu não sabia E eu virei para o padreiro João Eu vou ficar a cadeira de rodas E ele Querias tu? Querias tu? Isso é Qualquer ator quer Isso é um desafio do caraças Não, não Só durante um pedaço Querias tu? Mas eu pensei Por acaso, olha Tinha gostado de ser feito Tinha gostado Mas a personagem ficou a cadeira de rodas Para recuperar E lembro-me que Uma das cenas Que fiz de cadeira de rodas Que é O Bruno está no sofá E quer Nessa fase da cadeira de rodas E quer levantar-se Para apanhar o comando E cai sobre a mesa E escancara-se no chão Eu lembro perfeitamente Do Luís Justo O Realizador Dizer assim Olha Esta cena é difícil Se calhar vamos demorar aqui Uns 5, 6 secos a fazê-la Por isso Sem pressão Porque é difícil Porque tu tens que fazer Umas certas Fisicalidades De quem está a recuperar das pernas Tens que tremer os joelhos Tens que cair desta forma Para não te magoares Tens que fazer barulho com a queda Para parecer mais aparatosa do que é É que vocês têm que se lembrar Disto naquele momento Tudo E o que aconteceu foi Ficou a primeira Ficou a primeira E eu fiquei tão feliz E as cenas do hospital Fui assim das primeiras vezes Que quando acabei de gravar As cenas em que eu acordo com o homem Faço todas as cenas com a família Foi aquelas cenas em que eu tive Uma das realizadoras A dar-me mesmo os parabéns Olha Parabéns Gostei-me mesmo Hoje foi daqueles dias Em que eu saio mesmo feliz daqui Gostei mesmo do trabalho que fiz hoje Contigo e com vocês E nesse dia para mim Foi Estás no sítio certo Estou tudo sa linha Sim Eu neste dia senti isso É que foi um ponto de viragem Não só para o Bruno Mas para mim também Foi muito bom para mim Esse acontecimento À minha personagem E achas que A tua personagem A tua passagem Experiência com os Moranhos Teria sido muito diferente Se não tivesses tido Se não tivesses tido O grupo que tinhas ao lado Ou seja Nós já tivemos aqui Vários Acho que a temporada 9 É aquela que tivemos mais convidados E dizem-nos todos o mesmo E dizem-nos que vocês Eram muito unidos Hámos todos muito bem O quão importante foi para ti também Esse grupo Foi tudo Foi tudo Porque eu sou uma pessoa Muito ligada à família Eu não sei se já disse isto Nas minhas redes sociais Mas Nós gravávamos de segunda a sábado E eu sou uma pessoa muito saudosa E eu sempre podia Eu fugia E vinha para o norte Da meia da semana Eu ficava por Lisboa E o que me fazia ficar por Lisboa E eram eles É a segunda família É a minha segunda família Nós estávamos mesmo bem Tanto é que Eu não acho que tenha dormido sozinho Ou uma única noite Nós éramos sempre Três, quatro No sofá Na cama Todos juntos A ver séries A ver filmes A falar A debater os morangos A ouvir música Nós estávamos sempre todos juntos A encomendar pizzas A ver Olha, hoje vamos ver Hoje vamos conseguir ver E víamos Mas estávamos sempre juntos Houve um dia Que nós fomos todos para casa Já não me lembro de quem foi Eu acho que até era a casa do Vítor Costa Nós éramos tipo 14 Claro, nunca vimos todos Nos dois quartos que ele tinha Uns dormíamos no chão Uns dormíamos no sofá E eu dormi na sala Nesse dia E esquecemos de fechar a janela E eu, Joana Vieira Carolina Loureiro Que fomos uns Dormir na sala Apanhamos frio Ficamos todos roucos Ficamos todos roucos No dia a seguir Chegamos lá E o João Poder Vocês estão a brincar com isso Coitadinho Vocês estão aqui roucos A voz é o instrumento de trabalho De um ator Vocês não põem estar aqui rouco Se não Pensei que queria ajudar Mas nós fomos todos juntos A janela estava aberta E íamos a percebermos Tu estavas rouco numa cena Que gravaste na... Era numa cave mais ou menos Com a Alice Frias Já não me lembro Eram várias cenas Com a Carolina Frias Com o João Bonvio Sim Vocês estavam a cortar umas coisas E tudo É bem provada E eu acho que tu estavas... Olha, é que eu vi isto No Cara-Croa Mas o Victor Sola Costa Foi sobretudo na temporada de verão Foi ele foi verão Sim Sim, sim E ele estava com o futuro Juro que tem essa cena gravada Que havia há pouco tempo Não estava, mas eu não tenho certeza Se tinha sido na de verão Mas pode ter ficado na outra ocasião Ah, não sei se foi na de verão Mas sim Essa pode ter sido... Não sei se isso não terá sido Na altura em que comecei a ficar doente No final Ou seja Naquela altura das gravações Dos últimos episódios Aquela amiga da Leite Começou a aparecer uns dias antes Mas eu não liguei muito E surgiu também com um bocado de rouquidão Ah, ok, ok Foi também daí Mas houve um dia Que eu estava muito rouco Que se me tiveram que cortar metade do texto Porque eu não conseguia Ah, eles cortam? Cortam Para nos proteger Olha, vamos ter que cortar isto, 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 isto Vamos tentar pôr o essencial básico E tu olha, caladinho Só abres a boca para gravar as tuas cenas E para beijar E ele, mas se me dizia Estava a falar sobre coisas E eles vão poder Me vals Esqueças Estava a falar sobre coisas Ele era tipo nosso pai Ele era tipo nosso pai O João Padreiro foi daquelas pessoas Que foi a nossa âncora Ele era a cola Que unia tudo Ele dava-nos tough love Sabem? Ele chamava-nos a todos canastrões Mas vocês são canastrões Vocês são todos aqui Canastrões também Canastrões Sim, as coisas pequeninas Mas era de um lugar de muito amor E ele ensinava-nos muito E o importante era teres um diretor de atores Que também ia sair convosco à noite Por exemplo Sim E a peça Estava convosco na hora De trabalhar a série Mas depois também estava convosco Havia uma divisão muito clara E isso é muito importante O João Padreiro Conosco Com o diretor de atores E depois fora do estúdio Coisas diferentes E todos vocês encararam isso De forma certa Sim Todos vocês souberam fazer essa separação Eu acho que sim Sim Nós ali dentro Sabíamos que tínhamos Que tínhamos de ter um nível de profissionalismo E um nível de seriedade E tudo bem Que nós éramos todos os melhores amigos Nós estávamos sempre na brincadeira Aquilo era festa toda a hora Nós estávamos sempre a falar alto Nós tínhamos de mandar Que dia calar Na sala de atores Porque se eu via Num estúdio lá ao fundo A galhofa Comhamos música Música popular portuguesa Começávamos a cantar E sala de atores Não era muito grande E pronto E havia muita malta do norte No nosso elenco Norte a inglês como somos Nós somos mais maravilhantes Com os de Lisboa Estás a ver É uma parte minha de norte O Tiago está sempre a dizer Que eu falo muito alto Eu digo que não Que tenho uma boa projeção de voz Só Simplesmente Mas no meu trabalho Também me dizem isso Quem ouve estas entrevistas Em podcast Concorda comigo Ok Concorda comigo Não Isso Eu vou partilhar com todos vocês Aqui uma coisa Que nunca foi partilhada Que é O Tiago no outro dia Disse-me assim Olha Se calhar vamos começar A apastar o microfone de ti Tá tem que ser Tem que ser Eu estou a editar os vídeos Não Que boqueta né Que te assuste O que estás a falar O convidado está a falar E de repente A Tânia intervém Oi que câncer Como a pessoa ouve Uma pessoa tem uma boa projeção de voz E depois ainda lhe dizem isto Eu peço desculpa A quem for editar a minha voz Porque como a Pedro costuma dizer João Tu não estás no auditório Por acaso hoje estou Hoje estás no auditório Por acaso hoje estou Porque eu tenho Por causa do teatro Eu aprendi a projetar a voz E falar para a pessoa Estás a ver Mas tu nunca fizeste teatro Mas eu projeto a voz Dizendo comunicação Tiago É de comunicação Eu projeto a voz Não interessa Eu projeto a voz Mas agora mudando aqui Um bocadinho de assunto Vocês chegaram a gravar A escola era verdadeira Era uma escola verdadeira Era E vocês tinham figuração Com crianças Em algumas alturas Sim Nunca com crianças Daquela escola Ah ok Ou seja Toda a gente que lá estava A figuração era contratados Mas tudo contratado Ou seja Ninguém era daquela escola A sério Mas era muito engraçado Porque Era muita adrenalina Gravar na escola verdadeira Porque tudo que era cena Dos exteriores Era numa escola verdadeira Que era na Francisca Ruda Na Ajuda Acho que é assim que se chama Já foi há 10 anos E depois tudo que era estúdio Interiores Já era nos estúdios E tudo que era na escola verdadeira Cá fora Nós tínhamos que gravar Ou ao sábado Ou nos intervalos Claro Estão a imaginar Muitas vezes Nós a gravar no intervalo No pátio E estamos a finalizar uma cena Não gerimos bem o tempo E toca a campainha Sabe o que é que nós vamos fazer Fugir Ah fugir Fugir Era isso que eu ia perguntar A primeira coisa é fugir Porque nós temos de repente Mil miúdos A correrem para cima de nós Era exatamente isso que eu ia perguntar Como é que vocês viriam isso Nós tínhamos de fugir Tínhamos de nos esconder Tínhamos de nos fechar Numa sala Porque era tipo Bruno Vera Brian Ana Rita A gritar E a bater nas paredes E nós não podíamos E depois nós não podíamos Passar à frente De salas de aula Que fossem com portas de vidro Porque aconteceu uma vez E eu estava meio perdido E passei à frente Mesmo à frente De uma aula de EVT E eles Chegaram assim lá para mim E levantaram E eu fiquei Meu Deus Já estou a causar o pânico Nesta sala de aula E pronto Nós não podíamos mesmo Estar a passar à frente Ou interagir com os miúdos Para não causar ali confusão Por isso nós aproveitávamos Os tempos que não havia aulas Para fazer as cenas Voltando aqui A esta questão da fama Dos fãs Como é que foi para ti Lidar com isso tudo Como é que foi Abordarem-te na rua Pedirem-te um autógrafo Uma selfie Como é que foi Tu acabaste já por apanhar Um bocadinho Tu e as pessoas da tua temporada Apanharam-nos já por apanhar Um bocadinho das redes sociais Coisa que por exemplo Se estivéssemos a falar De fãs da temporada 1 e 2 Já era um bocadinho diferente Estamos a falar ainda De primórdios muito Das redes sociais O Facebook Se calhar ainda se falava De Instagram Mas Como é que foi para ti Viver essa fase? Eu nunca tinha passado Muito essa questão Porque Durante todo aquele processo De estar a gravar Ainda não estar no ar Uma pessoa não pensa nisso Genuinamente Aquilo parecia que eu estava ali Só a divertir-me E eu esqueci-me Que as pessoas iam ver aquilo Eu Genuinamente E acontece com o YouTube Hoje em dia Que é Eu estou a falar com uma câmera E parece que me esqueço Que 100 mil pessoas Estão daquele lado E poderão ver aquele vídeo E aconteceu isso com os morangos O meu primeiro impacto Com Estou agora a deixar o seu nome Foi Na semana que estreou os morangos Que estreou uma segunda-feira Às 7 horas E eu Nessa semana Não gravava no sábado Por isso sexta-feira Acabei as gravações Mais ou menos cedo Apanhei o comboio E vim para o norte E vim sair com os meus amigos À noite No Porto Nas galerias do país Que é na Baixa E quando eu saí à noite Nessa sexta-feira Na semana de estreia E começo a ouvir O meu nome A chamar pelo Bruno A apontarem para mim E a pedirem-me fotos Eu genuinamente Fiquei a tremer E pensei Isto não é real Isto não é verdade O que é que está a acontecer E eu fiquei tão ansioso E sem saber lidar com a situação Fui embora Simplesmente Disse Pessoal Vamos embora Não aguanto Eu não sei Eu não sei lidar ainda E depois nós nos morangos Vivíamos muito numa bolha Nós não passávamos muito tempo Fora estúdio E passávamos Era muito uns com os outros Quando é que eu sentia mais Esse reconhecimento No norte Acho que aqui em Lisboa As pessoas lidam De uma forma mais tranquila E natural Porque é mais natural Tu vês pessoas Do mundo dos espetáculos Da televisão Na rua No norte não é tanto E como eu sou do norte E ia para lá Eu sentia muito Quando ia sobretudo Por exemplo Ao shopping Quando passeava na rua Cheguei a ter pessoas Imaginaia estar a jantar E ter pessoas a pegar Assim o telefone E tirarem foto Assim E eu Eu posso só comer Meu hambúrguer Estou todo sujo Estou todo sujo Estou todo sujo Mas já tive Mas nunca me importei Porque sabia que era algo Que vinha com aquilo E se aquilo estava a acontecer É bom sinal É sinal que as pessoas Sabem quem tu és Por causa do teu trabalho E também Hoje em dia acontece Com o YouTube E perguntam-me também Mas como é que é As pessoas reconhecerem-te na rua É bom porque é por causa do teu trabalho É um reconhecimento do teu trabalho E por isso nunca me incomodou tanto Nem nunca me deixei deslumbrar por esse bicho da fama Porque eu sempre tive noção de Estás aqui num dia e depois estás aqui E foi o que aconteceu Eu fiz os morangos Depois dos morangos E tipo muito tempo Sem fazer rigorosamente nada E aquilo Para o psicológico De um minuto de 20 anos É complicado De repente E lidar com isto Não é fácil Mas quem não se deslumbra assim com a fama Lida de uma forma mais fácil com isso Mas não quer dizer que tenha sido fácil Claro Então foi a abordagem assim Mais diferente Que tu tiveste Olha Eu lembro-me sempre De uma imediatamente O que foi? Na estação de comboios de Espinho Ele estar com a minha melhor amiga E pedir-me um autógrafo Porque na altura ainda era muito Era mais autógrafos de fotos E do que selfies É autógrafos E eu estava a dar um autógrafo E sabes que eles sabem o que é que eu fazia? Antes de explicar o que é que eu fazia O que é que aconteceu neste dia E pediram autógrafo a mim E eu contava com a minha melhor amiga E disseram Ah e tu também quero um teu Da tua melhor amiga Porque é a tua melhor amiga Também quero E eu fiquei tipo Muito bom Olha Estás a ver as Luana Estás a ver as famosa Muito bom O que é que eu comecei a fazer? Que engraçado Sempre que eu saia com os meus amigos E eu pedi fotos e autógrafos E eu enganava sempre Desculpa Se vos enganei O que é que eu dizia ao pessoal? Olhem Não querem aproveitar e pedir fotos também a eles O Pedro por exemplo Não querem entrar Tirem com ele Porque ele vai entrar na época de verão Só que ainda não começou Mas já está a gravar Já está a gravar Ai vamos estar Vamos estar muito mais A sério? E ignoravam Porque já tinham a minha foto Já tinham o meu autógrafo E pediam aos meus amigos Por isso eu tenho aí Uma série de gente Com autógrafos De amigos meus O Pedro Das Joanas Da minha irmã De autógrafos De eles Porque pronto Eu decidi Ah é Brincavam comigo Vamos meter no meu lugar Isso é incrível Isso é incrível Por que é que eu nunca fui amiga do João? Eu tinha a memória disso Mas eles ficavam todos confortáveis Checavam tipo Ok Ai eu dizia Pode ser Eu tinha já uma fotografia com o Vasco O Tiago Falava um bocadinho aqui Da parte das redes sociais Vocês já apanharam Um bocadinho disso Chegaste a ter Ou ainda tens hoje em dia Mensagens de pessoas Mais relacionadas com a parte do bullying Ou assim Tipo do género Ajudaste-me Passei pelo mesmo Tenho É muito bem que perguntas isso Porque ainda hoje Dez anos depois Eu recebo mensagens de pessoas A falar sobre a história da minha personagem E como elas se identificam Ou até Eu quero seguir um O meu sonho Ou um curso Mas o meu pai não me apoia Ou a minha mãe não me apoia E eu tento sempre dar O meu melhor conselho O que eu posso dizer àquela pessoa Mas ainda É giro Porque ainda dez anos depois É o impacto que vocês deixam Eu tenho certeza que as mensagens Que nós recebemos De pessoas a creem Que nós falássemos contigo Estão exatamente relacionadas com isso Eu acho que sim Com o papel importante Que o Bruno teve Na vida daquelas pessoas Não só na temática Da homossexualidade Como na temática Da falta de apoio da família Como em muitas outras E eu tenho Já falei isso com a Tânia Porque algumas pessoas Nós tentamos começar a perceber Mas porquê Que querem certas personagens E nós debatemos isto É exatamente A versatilidade De temas Que o Bruno Com uma só personagem Conseguiu abranger Ao longo de uma temporada inteira Eu acho que isso Mais do que o facto de serem E porque já falámos também Sobre isto com outros convidados aqui Sobre outras temáticas também Mas falámos por exemplo Com o Miguel Santiago Que interpretou o Fábio Que também era homossexual Portanto estávamos a falar sobre isso E ele estava a dizer Eu recebia imensas mensagens E eu acho que isso ainda A meu ver Se eu fosse atriz Eu acho que isso ainda Mostrava mais o impacto Do meu trabalho Acho que tipo do género Olha toquei estas pessoas todas E as judeias De alguma forma Que bom que isso aconteceu E sabes o que é que Eu gostava de ter visto nos morangos Gostava de ter visto E eu adorava Fazer uma personagem dessas Gostava de ver Uma personagem Um homem ou uma mulher LGBT Gay Lesbica Bi O que seja Mas bem resolvida Sem problemas E a mostrar o quão normal É uma relação gay Uma relação lesbica Uma relação bissexual Eu gostava de ver Uma personagem mesmo Muito bem resolvida A mostrar um bom exemplo Às pessoas Estavamos a falar Estavamos a falar Estava que apareceram Pareciam que ainda estavam a descobrir Sim Ou tinham ali alguma coisa Menos boa Sim Menos boa No vídeo da minha temporada Tivemos a A Madalena e a Eva Que foi muito controversa A história delas E eu gostava mesmo Que se algum dia voltar a morangos Ou a uma série juvenil em Portugal Usem e façam Um story line Com alguém LGBT Bem resolvido Um bom exemplo Estávamos a falar em off Há bocadinho sobre isso E agora Lembrei-me dessa Dessa série Da Elite O que já é tão Normal Não é? Tipo Não há fora Já é normal Este caso que o João está a dar Já existem séries Filmes De pessoas Sim Mas a Elite Agora lembra-me Estavam todos super bem resolvidos Estavam todos ali Todos divertidos Sempre falta isso Sempre falta isso Ainda há muito Há essas personagens Mas há sempre algo Por resolver Ou não está 100% Bem consigo mesma E eu gostava de ver alguém Tal como havia uma protagonista A Ana Rita Super bem resolvida Gostava que eu veja Um protagonista Um homem gay Uma mulher lésbica Bem resolvida Gostava de ver A nossa ficção E sobretudo Ficção jovem Adorava Adorava que havia Esse role model Para os mais novos E o impacto que ia ser Ia ser incrível Portanto já sabem TVI Chicos da vida É verdade É verdade Eu realmente Eu gosto de Só de Estou a tocar nesse tema É verdade João Os morangos acabam E depois Vais-te dar teatro Que fala um bocadinho Dessas tuas decisões De vida pós-morangos Os vistos não surgiram logo Não é? A oportunidade Surgiram algumas Eu continuei a fazer teatro Mais até infantil E musical Fiz algumas participações Em séries Depois O que eu fiz Que me Ah Que adorei Foi o filme de variações Eu gostei de tocar nisso Eu gostei de tocar nisso O filme de variações Foi uma experiência Foi mais recente agora Não foi? Sim Foi em 2018 E marcou-me porque Saber que fiz parte De um filme Que marca a história Do cinema português Por muito que a minha personagem Tinha sido Pequena Não entrei Se eu estive ali E fiz parte daquilo E para mim Validou-me muita coisa Muitas inseguranças Que eu tinha Mas Como eu disse no início Desta apresentação Eu não gosto de ser só uma coisa Por isso eu não conseguia Também ser só o João O ator É por isso que eu criei um canal Com o Pedro Porque eu também gosto de fazer conteúdo para o digital Eu também sou professor universitário Eu gosto de fazer muita coisa Por isso é que eu Ah, eu só sou isto Não, eu gosto de fazer muita coisa E procurei formação em várias áreas Eu em teatro Eu fiz um curso De interpretação Em inglês Durante um ano A seguir aos morangos Em termos da minha área profissional Académica Eu fiz a licenciatura Acabei depois dos morangos Fiz um estrada E estou a acabar o atoramento Ou seja Eu formei-me E procurei ir atrás de várias coisas Porque eu não consigo Ter só um caminho Nem me sinto feliz Só a fazer uma coisa Nem te cansas Nem preciso Ter só uma coisa Por que nós temos Ter só uma coisa Concordo Não é? Eu sou feliz A fazer muita coisa Boa Só somos três Exato E guardaste alguma coisa Do Bruno Sabemos que guardaste Estão aí Duas outras peças de roupa As calças azuis Exatamente Gordei as calças azuis Guardei o colar Guardei muitas fotos E guardei a almofada Do quarto do Bruno A cinzenta Ah, que engraçado Nós sabíamos das calças E do colar As outras não sabíamos As calças eram muito chicas E guardei aqui uma coisa Que queres-vos mostrar, posso? Claro É para vos oferecer É pá Ok Ah, que giro Acho que se não aprenda Eu tenho aqui Ah, não posso Eu tenho aqui O primeiro episódio Da minha temporada O verdadeiro O meu episódio Que me entregaram em mãos Que eu li Foi o meu episódio Que tem as minhas anotações Da minha personagem É o verdadeiro O primeiro guião Da minha temporada E eu quero oferecer-vos Muito obrigado Podemos fingir que vamos até Não, não agora Obviamente Acho que vocês merecem Pelo trabalho que estão a fazer Que giro E trazerem os morangos De volta Falarem sobre o tema Podemos manter a testa Um dia destes Olha, experimente E fazer umas cenas Estou aí Gostava de ver Ai, como estou sem palavras Wow Tipo, isso é incrível Acho que merecem João, ganhasse Olha, desculpem Os convidados João, ganhasse mesmo Ai, muito bom Que giro Ok, vamos gravar um episódio E depois mandamos-te Exatamente Que giro É muito especial Esse episódio Ah, que giro Eu tenho a minha letra zero Um Que é o primeiro Que giro Olha, obrigada mesmo Nada Vocês merecem Oh, obrigada Agora já não sei o que é que é dizer Ora, então vamos entrar aqui Na fase final da nossa entrevista E acho que, já sabes Fazemos sempre uma espécie de mini-jogo Com as pessoas Sim Mas, vamos fazer aqui Um mini-jogo Que ainda não saiu Começámos já a gravar ainda Mas ainda não saiu Com outros convidados Vamos fazer mesmo Aquelas perguntas e respostas rápidas Mas depois vamos querer conhecer-te aqui Um bocadinho melhor Ok, vamos Ok Pronto, então A melhor cena que gravaste nos Marancos Foi qual? A melhor cena? Uma dez, vá Pronto, nós somos amigos A melhor cena Agora recebemos um presente A melhor cena Mas, em que sentido Querem a melhor cena? Diz-me, diz-me tu A que mais me marcou? A minha primeira A primeira que eu gravei Porque foi a primeira vez que eu ouvi a ação Que não foi esta? Não Ah, não está no primeiro episódio Deve ser para aí do sexto episódio Foi a que mais me marcou Porque foi a primeira vez que eu ouvi a ação E que tive aquele Sabem, aquele A que até dava vómitos Aquela Meu Deus, se é real Foi a que mais me marcou Sem dúvida Sem dúvida Foi a primeira Qual foi a mais desafiante? Foi a tal A da Vera Não, a da Vera Que também mais uma vez me trouxe aqui Uns vómitos acima De angústia De raiva E foi aquela que eu senti mesmo Que o Bruno apoderou-se de mim Foi essa cena Foi daquelas que Estava para sempre gravada E as do hospital Que não era o hospital Mas foi o hospital Às vezes Infelizmente Às vezes são parecidos Mas pronto Com quem mais aprendeste Durante os Marangos? Com João Padreiro Quem? Que outra personagem Da tua temporada Gostavas de ter feito Sem ser o Bruno? O Kiko Eu ia dizer Que ela ia fazer o Kiko E das outras temporadas? Outras temporadas? Já agora Qual é que mais prestaste Das outras temporadas também? Olha Sem ser a minha Sem ser a tua Adorei a terceira Que era a da Joana Duarte E do Luís Lourenço Adorei Adorei E o Lourenço Que falou connosco Agora recentemente É o episódio antes deste Portanto tem que ver Também vai estar dividido Em duas partes Este também vai estar Dividido em duas partes Na verdade Eu acho que agora Têm vindo a estar Todos divididos em duas partes Portanto As nossas questões Estão a aumentar As conversas estão a aumentar E nós somos chatos Falamos muito Exatamente Falamos todos muito Portanto É ouvirem-nos Mas há alguma personagem Que gostasse de ter feito Nessa temporada? Ou noutra qualquer Não sei Talvez Mas o Manel Assim um miúdo rebelde Eu gostava de ter feito Alguém Que fosse muito diferente Do Bruno Um mauzinho Um vilão Eu sempre tive um grande desejo Fazer um vilão Adorava Daí dizer o Kiko Daí dizer o Kiko Adorava fazer um vilão Também gostava mesmo Mas o Kiko era um vilão Com um coração mole Era diferente Mas é um vilão fofo Mas é um vilão com dimensão Sabes? E eu gostava de fazer Assim uma postagem dessas Enquanto que o Marques Era um vilão mais irónico E abusador O Kiko era diferente O Marques era um vilão Estado por Tudo no Marques era vilão O Kiko não O Kiko visse que Era mais mudado com os caminhos Do que Eu gostava de fazer Mas era o Kiko que eu fazia Tanto é que foi o que eu fiz Cássio O que eu fiz foi Kiko Mas adorava Com quem mais gostaste Contracenar? Com o Real Com o Francisco Carraial Porque aprendi muito com ele também E era o meu irmão E foi o meu irmão Na vida real Foi com o Francisco Com quem dos Maranhos Já não falas há algum tempo E gostavas de voltar A manter contacto? Aproveita Aliás Eu estou em Lisboa Em casa dela Pronto Ok Manda-lhe beijinhos Por isso vou ter com ela a seguir Sim, manda beijinhos Com quem é que Olha, uma pessoa que eu gosto muito Muito, muito Que já não vejo há muito tempo É a Adriana Que é a Madalena Sim, sim, sim Adoro-a E ela agora está em Inglaterra Mas gostava de estar mais vezes com ela Porque nós demos muito bem também Porque ela também é do Norte E naquela altura Ela como era mais velha que eu Ela quase que me levou Debaixo da asinha No workshop Sim E ela teve ali Tivemos ali uma ligação forte E acho que dizia a Adriana Adriana, já sabes O João quer ir tomar um café contigo Nós aproveitamos sempre este fórum Para fazer os vossos convites Exatamente Foi muito por vossos O que és fazer tu agora? Pode ser Pode ser Agora sobre ti, João Qual é o teu prato preferido? Sushi Ah, eu sou muito frio Eu sou clichê Quer dizer, não é o preferido É o um doce Deixa-me interromper Daquela vossa rubrica No cara ao coroa Qual foi o Comida estranha Que mais gostaste? Comida estranha Que mais gostei Ajuda-me, Pedro Comida estranha? Tem que ser uma coisa estranha Que mais gostei? Ah, é aquele Assim, todos os que tu Vocês foram bom Para mim é estranha Coisas que eu nunca ia falar Na minha vida, por exemplo Não, não, não Não, não, não Sinto que nem que seja É mal É fora do normal É fora do normal Olha É Acho que vou responder No geral Chocolates Ok Chocolates Tudo que eu chego de chocolate Adoro Eu sou Eu não há um dia Que passo a ver chocolate Por acaso não Mas tem que subscritores Nós fomos este ano Mas olha, incrível Nós fomos este ano A minha mãe também Debora tudo o que é chocolate Nós trouxemos Eu trouxe um cabaz Quase De chocolates diferentes Para a minha mãe Vitar as fábricas De onde são feitos os chocolates Olha, eu Eu não Não te surpreendo Não Olha, nós gostámos Muito de uma Que é a Camille Bloch Que é da Eles têm um chocolate Só vendo na Suíça Laranja Só vendo na Suíça Só vendo na Suíça Só vendo na Suíça Raguzo? Eu não me lembro Raguzza Raguzza A sério Nós devíamos ser trazidos Porque eu ainda tenho lá em casa Mas é um dos melhores chocolates E eu não como Pronto Eu sou uma pessoa saudável E como só chocolate Tipo sem açúcar Aqueles cacaos E não sei o que E eu provei E eu deliciei-me com aquilo Aquilo é Tem que ir à Suíça Nem que seja só fazer um tour Ah não, não Temos que ir Sem dúvida Não, por favor Eu tenho mesmo que ir Para o nosso canal no YouTube Já temos ideias De fazer uma tour Ali pela Suíça Fazem muito bem Vão a todas as fábricas Comer tudo Mês do ano favorito Ah, mês do ano favorito Junho Porque é ali o início do verão E é o início de muita coisa E depois de setembro Junho porque é o início De uma temporada Que promete muita diversão E setembro porque é um ciclo novo Que começa Para mim o ano Começa em setembro Nunca em janeiro É como eu Os meus anos são de setembro a setembro E setembro Tipo a escola É um mês de renovar ciclos Que gi E o mês de setembro Para mim é muito importante Foi o mês que começou os morangos Foi o mês que acabou os morangos Mas para mim setembro é Se calhar de todo setembro É mais importante E desporto favorito Desporto Natação Adoro nadar Adoro água Sou peixes Por isso eu amo água Adoro água É hidratação E nunca saís de casa sem o que? Sem o meu telemóvel É sem telemóvel É Sempre contactável Ou sempre pronto Para trabalhar com redes sociais O meu telemóvel É o meu terceiro braço É como o do Tiago Honestamente O telemóvel é Posso sair só com um casaque Que cuecas Mas o telemóvel Vai nos boxers Qual é a tua maior qualidade? Isso é difícil Isso é difícil dizer Eu acho que Não vale pedir ajuda ao público É sempre complicado Mas eu acho que Podia acontecer Por isso eu decidi prevenir É ser persistente É não desistir Eu quando quero muito uma coisa Eu não desisto Não desisto E tu é o maior defeito? O maior defeito? Se calhar ser demasiado emocional Às vezes Mas também é bom Porque eu sinto alguma coisa Toda a gente consegue Ler na minha cara Que eu estou Bem ou mal Às vezes é bom E se é mau Mas às vezes Pronto O Pedro disse que eu sou drama queen Eu digo mesmo da Tânia Tânia Somos alma gêmeas Caralho E é que o Tiago? Aliás Não é só o Tiago No meu trabalho Já me ofereceram uma coroa E chamaram-me drama queen Portanto É não é? Coroa? Cara, coroa Olha Pronto Descobrimos Tiago, olha Se calhar tu É, sem sentido por mim Tiago, tchau Se calhar Eu sinto-me aí E onde é que tu vês daqui a 10 anos? Onde é que eu me vejo daqui a 10 anos? Ai, ai E em termos gerais? Termos gerais Olha, é casado Com o meu Pedro Já que a nossa casa Prontinha, não é? A trabalhar cada vez mais com o digital A conseguir ramificar o digital Para outras áreas Fora digital E está na televisão Está na televisão É um objetivo teu interessado? Sem dúvida E digo-te Eu adorei representar Adorei a experiência como autor Mas Claro que eu amava voltar a representar E para minhas câmaras É o que mais mexe com as entranhas Devia-te muito a apresentar Mas gostava muito disso Devia-te muito a apresentar Adorava tanto Eu também Sou os meus malmas Prestava-me muito a apresentar alguma coisa Adorava Eu também Está bem Já olha Está feito Mas temos aqui um desafio Não, exato Falta um Temos aqui um desafio É que isto é só um desafio Vamos chamar o Pedro também Vamos, vamos, vamos Pedro, bora Vais vir Isto é literalmente uma coisa improvisada Acabas aqui, Pedrinho Não, bora, bora Não, não, não Não falo Acabas aqui Que não falo nada Acabas aqui, acabas aqui Acabas aqui Oi, oi, oi É o Pedro Para quem ainda não conhece Estou namoradinho Há 10 anos Bora, Tiago O desafio O desafio é Nós sabemos que vocês têm um canal do YouTube Muito famoso Muito bem sucedido Vocês estão mais do que habituados a fazer este tipo de coisas Muito mais do que nós Portanto, o que vocês vão fazer agora É fazer aqui o fecho do episódio Gênero, sigam-nos, não sei o quê Não sei o quê Redes sociais, YouTube E plataformas habituais do podcast Vamos acabar com o acabamento dos nossos vídeos Ok, ok Acabamos Mas primeiro temos que dizer Para o pessoal seguir E comentar E meter like Mas é isso, é isso Acabamos sempre com Ah, sim, sim Ok Podemos acabar com o nosso moto Pode, vai, vai, vai Não, começa com Não, começa com Eu estou nervoso Muito Podemos? Bora, bora E terminamos assim mais uma conversa No podcast com os morangos Hoje tivemos a minha pessoa O João a falar sobre a experiência do Bruno Nos Morangos com Açúcar 9 Não se esqueçam de seguir a página Meter like Comentar Não é É verdade Seguir no nosso O nosso Caro-Coroa também Se for possível Se gostares de comida E de ver duas pessoas a lambuzar-se Torto e direito É só subscrever o canal do Caro-Coroa Subscrevam o canal deles Sigam em todas as plataformas Porque o que a Tânia e o Tiago estão a fazer É espetacular Estão a trazer de volta os morangos A voltar a ser um tema Da atualidade Obrigado Obrigada mesmo Obrigada mesmo Obrigada E assim No Caro-Coroa também tem muita coisa sobre os morangos Que não foi aqui dita É verdade É verdade É ver o nosso episódio E ver os episódios todos que eles têm sobre isso também Sem dúvida Portanto, obrigada João Obrigada Pedro Obrigada mesmo E já sabes Não é dúvida Tira um merda Tira um merda Tira um merda Tira um merda